Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sanctuaryu e hoje a gente vai reagir Billy Bruto, T-Boys. Brutalmente do Marquinho. E a gente tem um aviso antes de começar aqui esse react. Você pode estar estragando, né? Nossa, mas essa música aqui do Marquinho é muito antiga, é de dois anos atrás. Por que vocês estão reagindo agora? Bom, vamos lá. O motivo da gente estar reagindo nisso aqui é simples. Faz dois anos essa música. E a gente estava com uma mania recentemente, né, de trazer algumas músicas antigas que a gente já ouviu. Sim, a gente já ouviu essa música aqui, então não é bem um react. Então por isso que eu já estou avisando logo de começo. Se você não gostar disso, já sai do vídeo e é isso. Tamo junto é nóis, tá? Há dois anos atrás eu ouvi essa música e é isso. Eu lembro de não ter ouvido mais, a gente não fez react. Enfim, por isso que a gente está fazendo agora. É tipo um relembrando músicas. É tipo um relembrando, tá ligado? É um quadro novo do canal. É um quadro novo do canal. Apenas uma vez essa música, tá ligado? É um re-react. Assim, olhando pra música, eu me lembro dela? Não. Mas provavelmente quando ela começar a tocar, eu vou lembrar. É isso. É isso, mano. Então vamos lá. Como a gente não fez react dessa música e eu falei, né, a gente ouviu somente uma vez, eu pelo menos ouviu somente uma vez, vambora, vambora. Lembrando que o canal do Marquim está na descrição e outra coisa muito da hora, vai ser muito foda ver a evolução do Marquim. Porque, cara, aquela última música do Marquim, do Broly, é uma das melhores dele pra mim. E a gente vai ouvir uma música agora de dois anos atrás. Eu acho que ele mudou tanto, pelo que eu me lembro. Porra, ele mudou. Tipo, acho que mais em questão de edição e tal. Bom, vamos lá. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho e deixa o comentário pra ajudar a gente. E também lembrando, nosso site, o primeiro link na descrição, é o site onde a gente posta tudo o que a gente vê em live, tá bom? É isso. E play. Tinha legenda nessa época? Acho que não, né? Ah, eu lembrei. O quê? Eu tô brincando. Ah, tá. Já ia falar, parou, mano, que é isso? Não, mentira, eu lembro desse beat. Já ia falar, caraca, já? Ah, isso aí eu vi no... da série. E nós iremos matar. Leitinho e fronceio, são com tudo vocês. Parece que agora, nós temos chato dessa vez. E parabéns, demos muita coragem. Botando um super pelos ars, agora tá junto mesmo. Conquistamos e montamos perto do capitão. Garanto que agora podemos acabar com esse merda. Seguem no composto, venham. Dessa forma, o posto venham. Que abriu uma janela, com chance de vencer. Uma garota muda de grande ajuda. O que fizeram, fizeram com gente também. Então, favor, não se iluda. Nós temos chance de acabar com o saber. Desmascaramos a merda dos sete. Todos esses heróis são fabricados. Experimentos, bebê, super médio. Que andam, então, esses super soldados. Ninguém nasce com o poder, enxerga o post-fé. Agora que a gente sabe, se preservamos o que abate, como fuder. Todos irão ver. Hoje eu faço, após o capitão, pátria, pagar. Até agora eu não tô lembrando nada. Eu lembro, mas eu não consigo, tipo, lembrar letra. Eu lembro do último. É a cara dele. Nossa, essa frase envelheceu mal, hein? Por quê? Só vem no poder quem não se garante no soco. Porque ele usou o poder depois? Porque ele usou o poder depois. Mas eu acho que nessa música conta isso. Conta? Eu não sei. Eu não lembro. Mas envelheceu mal, né? Porque eu lembro que na época... Eu não assisti T-Boys até hoje, né? Mas na época eu não sabia nem da existência de T-Boys. E aí eu fui... Eu fui ouvir algumas músicas. E eu, tipo, tomei vários spoilers. E aí eu lembro que em uma das músicas que eu ouvi falava que ele usava o composto V. E aí ele baixou no Capitão Pátria, Thelso. É porque dois anos atrás eu não lembro qual temporada que tava. Ali, ó. A edição mostrou. Engraçado, me deixa ao vivo só pra me humilhar. E hoje só posso pensar que a minha esposa tem um fé. Que é super, com um super pra criar. Aceito falsa informação. Recupero o beck, moleque deixando a sua mão. Mas o que aconteceu comigo? Não completei a missão. Pois eu não consigo deixar o garoto. Então meio que agora quebrei o agônio. Isso aí eu já não vi não. Isso aí eu já não vi não. Caraca. É, realmente não é filho dele, né? Aí, ó. Cara, isso deve ser da hora na série, mano. Olha essa cena, mano. Soulja Boy te ajudar, amada os que te entregarão. No final, cresce em dia, na lista do Capitão. Antes do Planeta, o Capitão da nossa frente. Morra, desgraçado, até passou dos limites entre a gente. Nossa, sou de iBoy, eu até fiquei preocupado. Não, 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 não. Você teve a estar morto. Que merda você fez? Ah, eu lembro disso. A frase. Ah, isso eu lembro. Essa frase ficou muito famosa. Bruto será bruto. Caraca, mano. Eu realmente não lembrava. Tipo assim, se eu lembrei que uns 20% da música é muito. É que tu não ouviu muito, né? Não, eu ouvi só uma vez. Eu lembrava muito o ritmo, assim. E algumas frases de impacto. Cara, eu gostei muito. E dá pra ver, realmente tem assim, tem uma evolução sonora. Mas, como você falou, não é uma evolução tão grande, não. Eu achei que seria uma evolução bem maior, né? É que o Mark já era bom nessa época. Então, é isso. Ele já era muito bom, tá ligado? Mas é questão de edição. Acho que se eles fossem fazer hoje em dia, eles não usariam tantas cenas da série, sei lá. É, porque daria muito problema. Eles usariam alguma coisa HQ, sei lá. Igual foi feito no vídeo, no rap do Capitão Pátrio de 7 Minutos, né? Mano, mas muito da hora reouvir, né? Porque, tipo assim, cara, essa música, eu lembro que quando ela lançou, a gente não gravou react dela por um motivo. A gente estava sem postar vídeo no canal, porque a gente, o nosso notebook na época tinha queimado, se eu não tô enganado. E, basicamente, a gente estava assim, tipo assim, ah, não estamos conseguindo gravar vídeo pro canal. Aí, eu não me aguentei e acabei ouvindo essa música aqui. Na época, eu falei, mano, eu não vou aguentar. Na época, eu acabei cedendo, né? E eu vi em off, e é por isso que a gente não gravou react. Aí a gente acabou ouvindo várias em off, né? Tipo a do Soldier Boy, do Any Rap, eu acho. É, a gente ouviu mais uma em off, eu não lembro qual. Acho que a maioria das que lançaram nessa época, assim, que começou a lançar um monte de músicas de T-boys, a gente acabou ouvindo em off. Eu não lembro qual, mas realmente teve mais uma que a gente ouviu em off, eu não lembro qual foi. Mas, enfim, mano, gostei pra caramba dessa música. Vamos ver aqui os créditos, né? Edição pelo Évil, Crochite e Andy. Tambineio pelo Zerado. Ilustração pela Karen Oliveira. Mixi Master pelo Teczin. Experimental pelo Black. E Foz e Letra pelo Marquinhos. E, realmente, eu não sabia que contava já a questão de ele ter virado, entre aspas, um super ali na música. Eu acho que isso aí foi bem na época que tinha aparecido o Soldier Boy, assim, na série. Dois anos atrás, né? Que ele tinha aparecido, e daí, por isso que tava todo esse boom. Nossa, pra falar a verdade, eu nem sei como é que tá a T-boys hoje em dia. Hoje em dia, também não sei. Não faço ideia. Eu lembro que a gente chegou a ver um episódio que tinha sido patrocinado na live, não sei de qual temporada. Foi uma que o Soldier Boy explode, né? É, um que o Soldier Boy explode, que eles tão tudo junto num prédio, aí tá o menino lá, a criança também, aí aquela... Aquela super heroína lá se joga do prédio com o Soldier Boy, eu acho. É, daí ele se explode, né? E aí, assim, a gente viu esse EP solto, assim, totalmente solto, aleatório. E só isso. Então, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas, enfim, mano, a música é muito da hora. Personagem foda, mas, não sei, não gostam dele. Ah, eu gosto do Bruto, cara. Eu gosto, eu gosto desse jeito marrinto dele, tá ligado? Eu assisti a série até a parte que eles encontram uns bebês lá, não é? Eles entram, assim, no lugar, tem um monte de bebezinho. Só, acho que foi o terceiro EP, e aí eu larguei pra ver Stanger Things. Troquei, troquei mesmo. Cara, é muito bizarro. E até lá eu gostava dele, mas pelas músicas, eu não sei se eu gosto tanto dele agora, hoje em dia, assim. Então, é muito bizarro que eu dropei The Boys. Eu não tanco isso, gente. The Boys é uma série de tudo que eu gosto, relacionada a poderes, a lutas, a... Tipo assim, tudo que tem em The Boys eu gosto, só que eu dropei. E eu não lembro o motivo exato. Eu não lembro se foi por, sei lá, ah, dropei porque eu tava vendo outra coisa, dropei porque eu não gostei, dropei porque, sei lá, cansei. Eu não sei o motivo. Mas The Boys é uma das séries que eu tenho certeza que se eu visse novamente, eu veria tudo, tá ligado? Desde a primeira ali até a última temporada e gostaria pra caramba. Eu não sei qual o motivo que fez eu dropar, eu acho que foi um motivo muito bobo, tá ligado? E eu lembro que quando eu vi o comecinho, eu gostava pra caramba do Bruto. Porque ele era muito diferente, tá ligado? E depois parece que ele vai ficando meio vilanesco também, assim, não sei, eu sinto isso. Porque é... no começo... não tem herói nem vilão, né, na série. Todo mundo meio FDP. Ah, é. Não tem. Tem uns ali que é um pouquinho mais do mal, tem uns que é um pouquinho mais do bem. Não, tem uns que são pior que outros. Mas acho que parece que ele vai ficando pior, parece que ele vai ficando mais mal ainda. Tipo, não ligando mais pra nada, sabe? É porque o objetivo dele é matar o Capitão Pátria, né? Então parece que ele e o Capitão Pátria são FDP do mesmo jeito, sim. É. É, o Capitão Pátria é um pouquinho mais, talvez. É que ele... Um pouquinho mais. Não, é que o Capitão Pátria tem como ser FDP, né? Ele tem poder, então ele consegue fazer mais filha da putiça ainda. Enfim, mano, a música é muito foda, o Marquinha é muito brabo. É isso. E é isso. Se você gostou, o canal do Marquinha tá na descrição, junto com o link do vídeo original. Se inscreva aí no canal pra ajudar a gente. Estamos na meta de pegar 150 mil até o final do ano. E é isso. Cinefai, primeiro link na descrição. Nosso site, onde a gente posta tudo. Se você quiser ver mais algum vídeo aqui do canal, tem esses dois aqui aparecendo do lado. Tem nosso canal de vlogs. E do outro lado, canal de lives, que tá saindo vídeos todos os dias, tá bom? É nóis. Tamo junto. E bye. E tchau. E tchau.